Vamos lá então passar à grande bomba deste mês, à grande notícia que fez toda a gente sair da toca, que fez toda a gente parar, toda a gente... os fãs da Tolkien, não é? Que é, vamos ter novos filmes do universo do Senhor dos Anéis pela Warner Brothers e pela New Line Cinema. O pânico, a tragédia, medo, felicidade, ansiedade, tudo ao mesmo tempo, eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Então, esta notícia saiu no dia 23 de Fevereiro. Foi numa Investor's Call, uma reunião com os investidores da Warner Brothers, que o David Zaslav, o CEO da Warner Brothers Discovery, anunciou esta novidade. Basicamente, esta reunião, esta call, foi para garantir à Wall Street que a Warner Brothers estava ótima de finanças e para garantir também que tem capacidade para investir em grandes franquias. Zaslav, no ano passado, já havia mostrado interesse em continuar com as franquias de Harry Potter e do Senhor dos Anéis. E agora sim, finalmente, parece que isto está a avançar. Foi anunciado um acordo de vários anos...